Tá querendo aprender a como formatar o seu Galaxy M62 da Samsung? Você chegou no vídeo certo, eu vou te mostrar o passo a passo completo e bem detalhado de como fazer isso. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais esse vídeo, eu sou o Gustavo Alonso. No vídeo de hoje eu trago mais um tutorial ensinando você a como formatar o seu dispositivo e o smartphone de hoje é esse carinha aqui, como eu já falei, o Galaxy M62 da Samsung. Então, já garanta sua inscrição aqui no nosso canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele like pra fortalecer aqui o nosso trabalho. E sem mais delongas, bora lá agora pra bancada que eu vou mostrar todos os detalhes pra você. Bom, beleza pessoal, já estamos aqui com o nosso smartphone em mãos, o nosso M62 aqui da Samsung. Bora lá fazer o processo de formatação aqui nesse smartphone, tá bom? O que você vai precisar fazer? Você vai precisar de um cabo, aí conexão tipo C e conectar aí no seu computador, tá? Esse passo é muito importante e deve ser feito, beleza? Então, você vai conectar aqui no seu smartphone e conectado, agora sim a gente pode fazer o passo a passo. Você vai pressionar o botão Power e o Volume Menos, tá bom? Deixa eu remover isso aqui. Então, você vai pressionar o botão Power e o Volume Menos juntos e manter pressionado, tá bom? Não solte. E assim que ele apagar, você já muda do volume pra baixo pro volume pra cima. Apagou. Ele vai dar uma vibrada, você continua pressionando. E tá aí, já estamos na tela de recovery, tá? Pode desplugar aqui o cabo do computador. Então, aqui já estamos na tela da formatação, tá? Aqui você vai precisar fazer o seguinte, vai vir até essa opção aqui, WIP Data Factor Reset e vai selecionar aqui clicando no botão Power. E aqui você vai em Redefinição para a configuração original e clique sobre essa opção. Automaticamente ele vai fazer a formatação, como vocês podem ver. Já fez, é um processo bem rápido, tá? E aqui agora, você vai em WIP Cache Partition e clique em Yes. Bem rápido também, já fez o processo pra gente. E agora basta você clicar em Reboot System Now pra ele iniciar o sistema. E basicamente é isso. Agora o seu smartphone vai reiniciar e já vai subir com o sistema totalmente formatado. Então vamos aguardar enquanto ele inicia. E lembrando, essa primeira inicialização pode demorar um pouco mais que o normal aí pra subir o sistema, tá bom? Então vamos aguardar enquanto ele inicia. Então tá aí como vocês podem acompanhar, ele já está iniciando o Android e já subiu o sistema aqui pra gente. Tá finalizando as primeiras ações aqui, ó. E já apareceu a tela de bem-vindo aqui pra gente dar sequência na configuração do smartphone, tá? Você clica aqui, é os termos aqui pra você concordar e tudo mais. Então aparelho formatado e 100% limpo e redefinido para os padrões de fábrica. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado e que tenha te ajudado. Se eu te ajudei, não se esqueça, se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele like pra fortalecer aqui o nosso trabalho. E não se esqueça, comente muito aqui abaixo o que você achou de mais esse vídeo. Eu sou o Gustavo Alonso, um grande abraço pra você, até a próxima, falou, fui! Tchau, tchau!